E como é que é pessoal, está-se bem? Daqui o Falucas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Isso Mesmo Só, bem já sabem deixo o vosso like, links na descrição das minhas redes sociais Instagram e Twitter, está-se bem? Bem, acabei de acordar e ouvi aqui uma notícia extremamente fixe meu É o quê? Lona Johnny dropou aí um som, está-se bem pessoal que o som é o drip E pá, acompanho o Lona Johnny já de boa tempo, eu curto o trabalho dele E pá, vamos fazer o react, está-se bem pessoal, então só falta uma cena para vocês deixarem o vosso like Mas estamos aí rapaziada, react novo, estamos juntos Bora lá Lona Johnny O gajo fez grande tatuagem aqui, porra esse gajo pode É verdade Cash money Rapazes já daços Eu já só quero estar com você porque isto tem sido uma vibe Eu sei que adoro esse meu trick Com flexo do puto ela cá Ainda não entendem nada do que o digue Não é tudo que eu não me falo com consulta aia E a filha não sei convenci Já só te quero a ti e um caia O flow fica lhes no ouvido Nunca digam que eu não consigo É tudo a chupar no meu dito Eu sei vou morrer numa creme Estou a ver esses putos abaixo ao meu estilo acham que eu me vou dar por vencer Na net eles falam tentam-me imitar ao chão que eu não vou dar uma speed Põe de bitches no meu phone aqui eu só vejo clones Ninguém entende estou num drone Pensam que o loner Ninguém entende estou num drone pensam que o loner dorme Eu estou a gravar cá de cima a minha lenta só capta fuguezes Estou a ver se me passam a perna meus putos mas vocês são crazy E ninguém vai ter o meu sócio não Quem sabe sabe que eu sou boss Se não vai dormir com a boss Nunca me digam que eu não posso Com a minha hora Com o taguita no rover Eu já só quero estar contigo Porque isto tem sido o meu bar Sei que adoras o meu trip Com o flex do puto ela cai Não entende nada do que eu digo É tudo como um floto da raiva Pum O bitch está muito f*** Vai Bia Yeah Yeah Da raiva Entende nada do que a gente Tenho lá Eu não vou a gente Eu só quero ter o meu 날 Eu só quero ter o meu kit na mão Eu só quero ter o meu kit na mão Eu só quero ter o meu kit na mão Eish! Cipampard, Felipz, Adão... Dinck Music toda! Yeah... Yeah... Mano... Estagando o som, vou já decorar o som, não vale a pena, hoje vai estar já indo na minha cabeça Think Music Records, Dread, Leonard Johnny nunca, nunca quer Dread, caga nisso Bem pessoal, estamos aí nas horas, pá, eu curti o bué do som Dread e tipo tá grande a vibe, estão a perceber, aqueles sons mesmo que tá tipo grande a vibe Para já quero dar os parabéns aí ao Leonard Johnny, que ele drop mais sons assim, ok, o último som que ele dropou foi o Dead Note também com o Phoenix MG Ficou brutal mesmo, agora temos este som, vai bater mais que um milhão de certeza, estamos aí Leonard Johnny, um abraço para ti Mas já, pessoal, espero que vocês tenham gostado, links na descrição das minhas redes sociais, Instagram e Twitter, tá se bem E aí, estamos aí, deixem o vosso like, vamos chegar aí aos 150 likes, está se bem E aí, estamos juntos rapaziada, então o react fica por aqui, tudo isso, fiquem bem, até há PÁ